Nunca acreditei em desculpas. Escolhi estar onde estou, defini meu caminho entre vários que surgiram à minha frente. Escolhi ser maior que meus medos. Você me vê por aí fazendo coisas que pensou que não seriam para mim. Posso. Escolho. Realizo. Sou mulher. Sou policial militar. Sou policial militar. Sou policial militar. Sou policial militar. Sou policial militar.